Tu me mandou calar pra aqui, a misericórdia Vós contou calento, mãe, vou levar de mim Chata, chata, cala, cala, rongos do mei se chata cala Chata, chata, cala, cala, rongos do mei se chata cala Vós contou calento, mãe, vou levar de mim Tu me mandou calar pra aqui, a misericórdia Vós contou calento, mãe, vou levar de mim 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 É isso aí, tudo bem. Pou a gente vai pelar. Pou a gente vai com medo, Se olhar para não, Então a gente vai ver ele. É a pena do que conhece. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor amor, 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 amor. Bochão do calê, domingo nunca lá pra rir a miséria do dia Bochão do calê, domai, vou te parir 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 Bochão do calê, domai, vou te parir